O proponente do curso de engenharia física, o dissente Marco, por favor. E aí encerramos esse período da manhã com a sua apresentação. 25 minutos, Marco, no limite. Bom, agora já boa tarde a todos. Primeiramente eu quero aproveitar e parabenizar o professor Klaus, que como estava fora não pôde fazê-lo em tempo. Também agradecer a participação do Consune no ano passado, quando discutimos essa questão da criação de novos cursos. Lembro que havia colocado firmemente que havia necessidade de abrir para que a comunidade, para que os discentes e todos que fazem parte do FBC pudessem propor. Então isso aqui é parte desse resultado e fico bastante feliz com isso. A gente vai falar agora do curso de engenharia física. É um curso... Pode passar, por favor. Aqui tem as mesmas justificativas que a gente usou para enviar a proposta. Próximo. Bom, a criação do curso de engenharia física se dá muito por uma questão do desenvolvimento da pesquisa e da integração da ciência com as áreas práticas. É um curso bastante novo no Brasil. Começou em 2000 com a UFSCar, mas desde 1924 já existe na Universidade de Oklahoma. Então já dá para perceber o quanto nós ficamos atrasados nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho fora de ordem aqui, eu e o Fábio. Pode passar para o próximo. A ideia do curso em si é que a gente tenha como integrar a ciência, a física, com o cotidiano. Por exemplo, nós temos... Vamos imaginar a questão de física condensada. Em que a gente pode aplicar a física condensada no dia a dia do ser humano? Além da... Porque ela não pode ficar só na teoria. Essa é a ideia do curso. É aplicar as grandes teorias que a gente absorve da física no dia a dia. E com isso, a engenharia física acaba sendo uma grande proposta de inovação tecnológica. Então, por exemplo, a Intel é a maior contratadora hoje no mundo de engenheiros físicos. Ela tem quase 100 mil funcionários e 60 mil são engenheiros físicos. É o maior contratador, sem dúvida nenhuma. E se nós abrimos engenharia física hoje no Brasil, há mais uns cursos além da UFSCar, se a Intel abrir uma fábrica no Brasil, esses engenheiros estariam todos contratados na Intel. Sem dúvida nenhuma, porque a demanda que eles têm pelo desenvolvimento de novos processadores, de novas tecnologias de comunicação, é tamanha que eles não conseguem com profissionais de outras áreas. Vou passar um pouco para o Fábio aqui. Bom, agora falando um pouco da perspectiva desse curso quanto à Universidade Federal do ABC. Se a gente olhar só a inserção desse curso, os benefícios que ele acarreta para os outros cursos que a gente já dispõe aqui na universidade, são imensos. Ele contém uma relação multidisciplinar e que propicia uma maior interdisciplinaridade entre esses cursos. A gente consegue perceber que só a inserção desse curso consegue ampliar a área de estudo dos cursos que a gente já dispõe e consegue propiciar um aprofundamento mais focado em algumas áreas de interesse de quem procura esse curso de engenharia física. Aqui a gente cita, ilustra algumas áreas destas já dentro da UFBC. Como o Marco falou, algumas universidades que já dispõem desse curso, poucas no Brasil e já bastante disseminado no mundo, aí a gente traz agora essa ótica para o projeto de desenvolvimento da UFBC. A gente se baseou em três afirmações principais desse documento, que a gente se embasou para construir a nossa argumentação quanto ao propósito desse curso para o desenvolvimento da universidade. Você pode passar? Bom, primeira afirmação aqui. Ela trata sobre o incentivo à pesquisa de ponta e essa incubação de novos talentos. mais para frente a gente vai citar o papel que os nossos jovens talentos têm tomado no cenário mundial e a importância de trazê-los para perto de nós. Vou passar para o Marco para ele falar um pouco mais também. Bom, como eu disse anteriormente, a UFBC foi o primeiro curso no Brasil. Então, até 2010, só existia uma única universidade no Brasil que dava o curso de engenharia física. Agora, recentemente, a Federal do Rio Grande do Sul, a USP, quando incorporou agora a Escola de Engenharia de Loureira, a Estadual do Mato Grosso do Sul, a UFG, a Federal do Oeste do Pará e a Unicamp também incluíram o curso. Ou seja, o curso mais próximo de engenharia física da região do ABC é em Campinas. Se nós quisermos, hoje, na ideia de fomentar o ABC, nós estaríamos mandando os nossos futuros engenheiros físicos todos para Campinas. Nessa questão de proximidade. E uma questão também é que nós temos que ser o norte, nós temos que propor os avanços. Esse é um ponto muito forte do PDI, da UFBC se destacar, de ser pioneira, de ser a figura de proa do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, um curso como esse, que demanda alta tecnologia, que demanda alta pesquisa, e que, com certeza, tem uma interação muito grande com todas as áreas econômicas, nós podemos, com certeza, ter aqui os melhores profissionais. E um ponto interessante para se colocar é que a UFBC existe a parte de engenharia física hoje dentro de uma especialidade para o bacharelado em física. Ou seja, nós não estamos efetivamente propondo uma criação, mas um desmembramento e um anúncio para a comunidade que isso existe. Porque hoje, se a gente quiser fazer o curso de engenharia física dentro da UFBC, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos fazer a grade de engenharia, a grade de física, e vamos ter que levar ao Conselho Regional de Engenharia, pedir para que ele valide e que, nesse caso, titule como engenheiro físico. E essa acaba gerando uma certa complicação. O dissente não entra para a UFBC, ao contrário do que muitos acreditam, porque é interdisciplinar. Entra porque ele visualiza o seu bacharelado pós-BI. E, a partir daí, quando ele entra na UFBC, que ele conhece o BCIT e o BCH, e a partir daí vai se desenvolvendo. E acaba que são muitas informações para muito pouco tempo. E eu acho que a gente pode abrir isso dizendo claramente para o estudante que aqui nós temos engenharia física. E, com isso, nós vamos atrair também talentos que hoje estão indo para essas outras universidades, à exceção da USP e da Unicamp, e todos os outros são pelo SISU. Então, eles selecionam engenharia física e sabem que tem esse curso lá. Não precisam de muito trabalho. Aqui, ele vai selecionar um bacharelado interdisciplinar para saber, depois que está aqui dentro, que ele tem que fazer física com algumas matérias de engenharia para ser um engenheiro físico. Eu acho que é muito trabalho que a gente está dando para o estudante, para o discente que está entrando do ensino médio para o UFBC, para um curso que a gente, de certa forma, já oferece. Tratando também da importância do curso para o país e para o ABC, é muito intrínseco, porque a região do ABC é altamente voltada para a tecnologia. Foi o berço da indústria automobilística aqui no ABC e continua sendo muito potencial para o desenvolvimento de tecnologia. Se a gente for perceber aqui as atuações clássicas da área da engenharia, da mecânica, da elétrica e das diversas derivações delas, a gente percebe que, na UFBC, a gente não dispõe de um curso voltado especificamente para essa. Mas, se a gente analisar a proposta da UFBC, a gente consegue, com o curso, no caso da engenharia física, possibilitar que qualquer um que tenha vontade de atuar nessas áreas, que consiga se especializar em focado, em alguma ótica, algum problema, e consiga, além disso, como propõe também o projeto pedagógico, não ficar limitado. Consegue ter uma formação abrangente e se especificar naquela área, naquela problemática específica. Então, se a gente analisar aqui quanto a região do ABC e o fomento à pesquisa e o fomento às engenharias que já existem, isso só agrega ramos, só amplia as possibilidades das áreas que a gente já dispõe. Só para concluir, já abrir para as perguntas, uma coisa que a gente tem visto, e a imprensa, felizmente, está noticiando agora bastante, muitos alunos brasileiros têm sido destaques em Olimpíadas internacionais de Física, de Química, enfim, de Ciências como um todo, de Matemática. E nós acabamos perdendo esses talentos hoje, o Brasil perde esses talentos para universidades lá fora, que ao ver um aluno que tem um destaque numa Olimpíada dessa, já faz a cooptação. E hoje, faltar um curso desse tipo de alta tecnologia no Brasil é dizer que nós estamos mandando os nossos talentos para os Estados Unidos, para a Europa ou para a Ásia, e, consequentemente, lá eles vão desenvolver tecnologia e o Brasil vai ficar atrás nesse ponto de novo. Então, esse, novamente, é um destaque que eu queria colocar para isso. Antes de ir para as perguntas, só mais um ponto que é importante a gente ressaltar. Que a proposta desse curso consegue, de uma forma muito eficiente, abranger os nossos três centros e consegue desenvolver muito bem a proposta da universidade. Eu acho que, se fosse pensar, assim, num curso que sucintamente conseguisse fazer isso, seria o mais bonito. É muito bom poder apresentar alguma coisa que venha no caminho que chegou um momento em que uma hora, mais dia, menos dia, isso ia acontecer. E esse curso vem nesse intuito. A gente queria abrir agora para... Pode passar até o final. Para as discussões. Obrigado. Perguntas? Tomeuca, eu passo aqui. Bom. Alô, alô. Está saindo? Bom, a primeira coisa que eu acho... Oi, está bom. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é qual a câmera da engenharia que vocês acham que inserem. A segunda coisa é a seguinte, eu acho que, hoje, no Brasil, a engenharia está realmente atrasada, em termos de alta tecnologia. ainda nós temos o processo de desindustrialização, o que é um outro fator devido aos modelos econômicos que foram adotados nos últimos dez anos. Não temos indústrias. Como é que você vai colocar esse profissional no mercado? Obrigado. Verculando, eu já te passo. Uma dúvida bem simples. Essa proposta de vocês não se superpõe ao curso de IAR? Não tem elementos que são similares, parecidos ou idênticos? Essa foi a impressão que eu tive. Só mais uma. Cláudio. Eu gostaria de parabenizar pela proposta. Estava falando para o professor Maria Gabriel que eu sinto orgulhoso de estar em uma universidade e estar formando alunos como vocês, empreendedores, como já foi falado aqui. É uma pergunta bem simples. Vocês fizeram um estudo já da grade que a gente tem de uma proposta de grade? Porque, pelo que vocês falaram, que são conhecimentos que já tem na universidade, seria só juntar, vocês fizeram esse estudo? Você precisaria propor alguma coisa a mais? Contratar o professor? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Começar pelo fim. A gente não fez esse estudo de montar uma grade, verificar o que faltaria. Provavelmente faltariam alguns professores, sim, porque toda vez que a gente abre um curso novo, há uma demanda de carga horária e isso acaba acarretando no quanto cada professor pode fazer por quadrimestre. E isso deve influenciar, sim, no aumento de professores. Também a gente não viu a questão de demanda com relação a salas e laboratórios, porque a gente está aqui mesmo para debater e achar esses pontos do que está faltando hoje para que isso efetive de sair de uma especialização, digamos assim, dentro do bacharelado em física para um bacharelado próprio. A questão do mercado de trabalho. Bom, a gente tem aí os bancos que absorvem qualquer engenheiro que a gente formar nos próximos 20 ou 30 anos. A capacidade de eles absorver engenheiros é absurda. Todos os meus amigos engenheiros hoje trabalham em bancos. Em todas as áreas. E eu tenho pelo menos uns 20 ou 30 amigos engenheiros. Eu acho que já dá para perceber que não há um problema com relação a onde eles vão trabalhar. Mas eu acho que a questão da desindustrialização que o professor colocou é bastante importante, porque o Brasil vem sofrendo isso muito mais por falta de... Na verdade, de atitude política do país. Eu não digo de governo, mas uma atitude política do país. Nós optamos em transferir a nossa tecnologia para a China. Basicamente foi isso que aconteceu com a nossa indústria hoje. Fabricamos na China produtos que nós fabricávamos aqui no ABC. E eu acho que o Brasil, na verdade, tem que ser a fonte da tecnologia que a China usa. Já que quem vai fabricar é a China, tudo bem. Se essa é a regra do mercado, então que nós sejamos aqueles que vão criar as tecnologias para que a China use, fabrique baratinho e seja acessível para todo mundo. Agora, sobre a proposta do IAR. Sim, é muito semelhante. A gente, com a ideia desse curso, era realmente integrar uma área muito ampla. Só que o IAR, ele fica restrito na parte de automação, robótica e de algumas partes do controle. A nossa ideia aqui é mais abranger os conceitos físicos e a partir deles conseguir ramificar algumas outras aplicações. Por exemplo, o IAR não trabalha com o conceito ao mesmo tempo micro ou ao mesmo tempo macro. Já o curso de engenharia física, ele viria com esse intuito de relacionar o micro, o macro, relacionar novos materiais com estruturas, por exemplo, da Aero. Então, a gente teria ligações muito mais abrangentes do que a própria IAR, que é uma parte de integração mais restrita. Só tenho uma aqui, eu já te passo aí. Boa tarde, gente. Só para dar alguns parâmetros, Alô? Boa tarde, pessoal. Primeiro, meus parabéns pela proposta. Na verdade, eu sou coordenador do bachelado em Física, eu acho que no bachelado a gente já conversou bastante sobre esse curso também, porque, obviamente, o fato de a gente ter uma ênfase em engenharia física tem um motivo. Então, só para deixar bem claro, essa ênfase é apenas uma formação do estudante, que ele vai ter uma visão um pouco mais tecnológica, além da formação básica em Física. Mas ele não é um engenheiro. A grande diferença aqui seria, por exemplo, você ter o CREA. Só para dar um ponto, aí é uma coisa que eu não sei se vocês olharam. Por exemplo, qual é realmente o interesse daqui, porque todos esses anos de bachelado em Física, teve um único aluno que completou esses créditos para requerer a ênfase em engenharia física. em termos oficiais, não sei, talvez você pode até colocar um ponto em termos de propaganda, mas a gente dentro da Física tenta fazer propaganda e a Física forma quatro a cinco alunos por ano, tipicamente, é o que a gente tem, e desses quatro, cinco, como eu disse, até hoje, apenas um aluno procurou isso. Tanto que a Física, no novo projeto pedagógico, a gente está retirando as ênfases. A gente viu uma baixa adesão do estudante. Então, acho que talvez, o surgimento como um curso, propriamente dito, ele seja melhor, só que aí você tem que ver realmente quem daria conta desse curso. E a questão é que cada bacharelado em engenharia física de cada lugar é melhor. Primeiro, ele não é um bacharelado em engenharia física, ele é uma engenharia. Ou ele é um bacharelado. Ele não pode, sabe, não faz muito sentido os dois nomes. Mas a engenharia física, ela seria um curso, que eu imagino, do centro de engenharia, mais propriamente dita, obviamente, com colaboração de outras áreas, mas, acima de tudo, ele teria que ter uma cara, que a gente já tem discutido bastante aqui, e que varia muito, dependendo do enfoque que você dê. De certo modo, a engenharia de instrumentação é uma engenharia no sentido que, todas as engenharias, elas são aplicações da ciência. Então, ele não é especial nesse sentido. É apenas, talvez, ele tente ser mais genérico. Mas mesmo isso, depende muito do corpo da ciência que você tem e da proposta que você tenha. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Deveria, se caso, decida discutir mais à frente, eu acho. Passar para o Wesley. Primeiro, eu queria... Primeiro, eu queria parabenizar pela proposta. e eu queria aqui colocar um ponto de reflexão não só para essa proposta, mas para todas que venham a aparecer aqui nesse evento. É a questão da burocracia. Como a gente trata a burocracia interna, a burocracia dos órgãos que regulamentam as profissões e a própria burocracia do MEC? Porque essa proposta de vocês, eu já enxergo, por exemplo, a formatação desse profissional sem a necessidade de abrir formalmente esse curso, de ter uma coordenação de curso. E aí, a questão mesmo que você levantou, a gente quer justamente abrir porque tem uma relação com o conselho profissional que aí facilita a vida do aluno nesse processo de egresso da universidade. Eu já enxergo vários, dentro da nossa proposta da UFBC, de flexibilidade curricular e de possibilidades, várias formações profissionais aqui que o aluno poderia ter sem a necessidade de ter o curso formal. Mas como a universidade vence isso? Como a universidade tem que dialogar com o MEC para dizer, a estrutura da nossa universidade, por exemplo, me permite um profissional em engenharia de estruturas, que é macro, com uma formação forte em micro pela possibilidade de o aluno cursar várias disciplinas da engenharia de materiais. Ou eu posso ter um aluno dentro da perspectiva de engenharia de estruturas, de infraestrutura, que ele pode fazer disciplinas na aero, na ambiental e sair com um diploma ou um grau em engenheiro civil com habilitação. A gente já tem vários cursos aqui, a questão é vencer a burocracia, como a universidade tem que dialogar com o MEC e com os conselhos profissionais para que a gente possa, de alguma forma, mostrar para o aluno, você entra na universidade, no bacharelado de ciência e tecnologia, você cursa essa trajetória e que você vai ter o grau X. Se você cursa aquela trajetória, você vai ter o grau Y. Eu vou fazer uma observação bem rápida que vai na direção do que o Wesley estava dizendo. Esse curso, nos moldes que ele é oferecido na Federal do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, é facilmente implantável na universidade com as disciplinas que já existem. Eu acho que foi a ideia que vocês tiveram. Então, eu acho que a gente não precisa montar a estrutura toda de um curso para fazer isso. Eu acho que a gente tem que ver quais são as formas, que acho que é isso, um pouco isso que o Wesley estava falando, de como implantar isso sem necessidade de criar um curso novo. Um dos questionamentos que a gente teve recentemente, foi por parte do Luciano, inclusive, é como é que a gente vai escrever no diploma do aluno que se formou lá com especialização em engenharia física, que ele fez essa ênfase. A gente não tem como, porque hoje a gente só pode escrever no diploma do aluno que ele fez o curso de bacharelado em física. Então, talvez a gente tenha que desenvolver um mecanismo interno de falar, tudo bem, o cara fez o curso de bacharelado em física, que é o curso formalmente reconhecido pelo MEC, mas a gente dá um diploma de especialista para ele em outra área. E isso é tranquilo, a universidade pode fazer isso. Então, acho que isso aí atende o anseio que vocês têm, que é a introdução desse curso. Então, só para complementar, e aí eu vou terminar, Vitor, atenderíamos o que o Wesley está falando de uma forma simples. O cara pode fazer o BCT, fazer a especialização em engenharia física, por exemplo, e ele tem o diploma de bacharel em ciência e tecnologia emitido pela universidade com uma especialização que a universidade deixa a testa que ele teve, sem ter que criar um curso novo, porque são infinitas as possibilidades de trajetória. Talvez isso atenda os anseios de vocês. Obrigado. passar a palavra para os proponentes, só para a gente encerrar. Bom, novamente, vou deixar o professor Luciano para ser respondido pelo Fábio. A questão que o professor Rony e o professor Wesley colocaram, realmente a gente consegue fazer diversos caminhos na universidade, mas o fato de não ter esse registro profissional vai fazer com que esse aluno, antes de pensar em entrar para o FBC, vai pensar na UFSCar, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Goiás. Nós temos que trazer os talentos para cá e deixar claro para eles, para quem está de fora, que existe este caminho, mas não esperar que ele entre e depois dizer, olha, você pode fazer um caminho novo e esse caminho vai chegar em algum lugar. Eu acho que o papel da universidade também é ser o caminho, não só dizer que há um caminho. E nesse sentido, e particularmente eu, acredito que a criação de um curso, por mais burocrático que possa ser, ainda há vantagens. Quem vai ser o pai da criança, se vai ser o sexo, o CCNH, o CMCC, para nós é uma burocracia interna da universidade que pouco importa. Para o quanto a gente pensa hoje, o curso é importante para a Universidade Federal do ABC. Se precisar criar um novo centro para colocar só um curso, seja ele qual for, de qualquer área de conhecimento, particularmente sou muito a favor, porque o importante é o curso para a universidade, é um curso para os alunos e ter uma forma para que ele entre, para que ele saiba o que ele vai fazer, para que ele tenha essa possibilidade clara. Agora, ainda na mesma direção do que o Marco vinha falando, sobre a procura do curso de Engenharia Física. Talvez seja realmente falta de disseminação quanto a proposta da especialização e talvez muitas pessoas quando procuram a formação na UFBC não entendem os caminhos que existem. Talvez seja esse o intuito da criação de um curso, deixar mais claro que existem caminhos para que eles possam atingir seus objetivos e eu vejo através da Engenharia Física. Por exemplo, a questão de demanda. Muitas pessoas gostariam de cursar uma engenharia mais voltada para a elétrica, para a mecânica, que eles não enxergam que a possibilidade na UFBC é ampla, ela permite. Então, eu acredito que o problema de demanda com a criação do curso deixaria mais visível que existem os caminhos e resolveria, talvez, a falta de disseminação da informação de que é possível, sim, conseguir determinados enfoques através do que já existe na UFBC, que é amplo, é rico, e sobre a Engenharia Física mesmo. Talvez ele tenha necessidade de um enfoque numa área de Engenharia, mas ele tem muito anseio pelo conhecimento físico. Conheço muitos colegas meus que pensam em fazer uma Engenharia, mas que chegaram aqui desejando fazer a Física e acharam necessário procurar uma especificação, uma área mais específica. Perfeito, obrigado, pessoal. Nós vamos para o almoço, voltamos às duas horas da tarde com Química Medicinal, Licenciatura Interdisciplinar, Engenharia da Computação e mais alguns blocos. que observem que excelência é muito importante, e aí no одной dia a dia a charged até rush de 128, não lançou ele. E aí a parte de Equin